Quem nunca foi só mais um Passeando na história de alguém Do meu amor te dei demais Te dediquei a vida Você venceu e eu perco a cada dia Não posso imaginar Outro lugar é tão nenhum Ninguém vai compensar Nem resolver um bem comum Nada, nada que restou de nós Sobra pra ficarmos sós Mesmo sem tempo pra mim Canto até perder a voz Bom de tudo é tão ruim Não devia ser assim Temos tanto pra viver Enfim será eu e você Nada, nada que restou de nós Sobra pra ficarmos sós Mesmo sem tempo pra mim Canto até perder a voz Canto até perder a voz Longe tudo é tão ruim Não devia ser assim Não devia ser assim Temos tanto pra viver Enfim será eu e você Enfim será eu e você Só mais um Passeando na história de alguém Não devia ser assim Não devia ser assim Temos tanto pra viver Não devia ser assim Temos tanto pra viver